Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita super simples de bolo na airfryer. Tem a receita desse bolo aqui no canal, que é um bolo de cenoura que eu amo. Sem mais delongas, vamos logo para a receita. Primeiro você vai cortar duas cenouras ou três, ou então você pode ralar, que fica até melhor. Você coloca no liquidificador. Coloquei a cenoura, agora é a vez dos ovos. Eu vou colocar três ovos, gente, ou quatro, né, de sua preferência. Eu sempre uso três, porque os bolos que eu faço são todos pequenos, e com três ovos dá super certo. Coloca tudo junto, gente, no liquidificador, né, os três ovos inteiros. Lembrando que tem essa receita aqui no canal, tá, de bolo de cenoura, super fácil. Gente, eu uso esse medidorzinho da Avon, ele é maravilhoso, é do Mickey, gente. Ele tem quatro ou cinco vasilhinhas dessa, que eu uso para medir, né, as coisas. Essa daí é de uma xícara. Aí você coloca uma xícara de óleo. Gente, eu amo colocar óleo em bolo, porque ele fica super macio. Eu não gosto muito de manteiga, não, não vou nem mentir. Eu uso óleo. E açúcar, gente, são duas xícaras de açúcar, mas eu só uso uma, porque eu não gosto de bolo doce. Mas se você quiser um bolinho mais docinho, você pode colocar duas xícaras. Mas eu só coloco uma, porque é a minha preferência, né, gente. Porque cada pessoa é de um jeito. Eu gosto de uma xícara já é o suficiente. Aí eu vou pegar e vou passar tudo no liquidificador, até virar uma massa. de cenoura, né, digamos assim. Vai passando aí bem direitinho no liquidificador, para ficar top. Porque, né, gente, não pode ficar os pedaços grandes de cenoura, jamais. Então, faça esse processo até ficar uma massa bem homogênea e sem pedaços de cenoura dentro. Pelo amor de Deus. Olha que massa linda! Arrasou, bebê! Ai, meu Deus! Ficou top essa massa. Muito top mesmo. Agora você pega uma vasilhazinha, né, meu povo? Qualquer uma que você tiver aí. Essa daqui eu uso da minha batedeira. Dá super certo. Mas você pode usar qualquer uma. Não tem mistério nenhuma, não. Você coloca toda a massa dentro. Tira o restinho, né, meu povo, do liquidificador. Já comecei com esse negócio de meu povo. Para com isso. Não gosto ou não. Você tira tudo do restinho do liquidificador para dar certo. Eu não sei vocês, mas eu amo, gente, essa massa do jeito que está aí, sinceramente. Eu adoro! Aí você vai utilizar a farinha de trigo agora. São duas xícaras, gente, de farinha de trigo sem fermento. Eu uso essa da Fina. Eu amo essa massa. Ela é perfeita. Dá para fazer tudo. Aí você coloca, né, na massa de cenoura. Esse cremezinho aí de cenoura. Passa a espatulazinha nessa vasilhazinha aí. Para não ficar nada. Para poder ficar top a receita. Segunda xícara. Depois você vai mexer tudo que tiver aí. Aí já foi vários ingredientes, né. Super fácil, super simples e prático. Qualquer pessoa consegue fazer. Se você tiver batedeira, você também pode estar batendo na batedeira. Eu tenho, gente, mas eu estou com preguiça de pegar. Aí eu prefiro fazer na mão mesmo. Aí é mais prático. Gente, eu uso esse fermento maravilhoso do Torote. Que é bem baratinho. Acho que é uns R$2,30 aqui. E para quem não sabe, a medida do fermento é a tampinha. Gente, eu passei, foi tempo para descobrir isso. Mas graças a Deus eu descobri. Porque antes eu colocava uma colher e às vezes não sai a medida certa, entendeu. Aí já a tampinha já é a medida certinha do fermento. Olha que coisa legal, né. Uma dicasinha para você. Você mexe. Mexe bastante. Para a massa ficar bem legal, gente. Sem aqueles bolos, né. Sem ficar assim com resquício de massa. Para ficar tudo amarelinho assim. Amarelinho, laranja, né. De parecido mesmo cenoura. Eu já untei a forma. Já passei a farinha de trigo. E agora eu estou colocando toda a massa, né. Que a gente fez. Que eu acabei de fazer. Na forma de bolo. Olha que coisa mais linda, meu Deus. Fica lindo demais. Aí, gente. Eu vou aproveitar. E vou fazer um pequenininho também. Sobrou a massa. E eu vou aproveitar. É um pouco escuro. Porque é, né. Que a cozinha não ajuda. Agora eu vou colocar na airfryer. Já coloquei para aquecer, né. Pré-aquecer, no caso. Entre 5 e 10 minutos. Em 180 graus. Para você, né. Pré-aquecer o airfryer. O forno. Eu só quero falar forno. É airfryer, viu. Aí eu vou colocar agora. E esperar 30 minutinhos. Eu vou colocar 200 graus. Pode colocar 180 também. Mas eu quero que termine logo. Aí eu vou colocar em 200 graus. Coloquei aqui, ó. Tem pessoas. Que colocam um papel alumínio. É bom que coloque. Mas como eu não tenho aqui, gente. Eu não vou colocar. E sempre dá o certo, né. Mas se você tiver melhor ainda. Aí você coloca a parte brilhosa para baixo. A parte brilhosa do papel alumínio. Gente, eu amo demais. Bolo de cenoura. Meu Deus do céu. Como a minha airfryer é pequena. Eu tive que tirar o cesto. Para poder usar só essa partezinha aqui de baixo. Porque assim. Para você que não sabe. A airfryer dá para fazer tudo. Tudo neste mundo. Gente, eu faço. Eu cozinho ovos. Eu... Estou se focando aqui, ó. Eu cozinho ovos. Eu faço lasanha. Eu uso ela praticamente como microondas. Para várias coisas. É muito útil ter um airfryer. Gente, e tem épocas que ela está em promoção, né. E outra que ela frita sem óleo. Melhor ainda. Melhor ainda para a nossa saúde, né. Pois, vamos lá. Assim que ficar pronto, eu volto e mostro para vocês. Olha o resultado do bolinho, gente. Eu já desvirei. Já tirei da airfryer. Porque eu coloquei outro pequenininho. E sobrou a massa desse. Olha que coisa mais linda. Está aqui, gente. O pequenininho, ó. Já está terminando. É por isso que eu tirei logo o grande. E nem mostrei. Mas está aqui, ó. E pense num bolo cheiroso, viu. Deixa eu te dizer. Pense num bolo macio, gente. Fica perfeito. Na airfryer, no forno. Essa receita é super simples, né. Como eu falei. E fica demais mesmo esse bolinho. Fica maravilhoso. Olha o pequenininho também. Que lindo. Gente, agora eu vou desvirar, né. O pequenininho. Porque eu não mostrei do grande. Mas estou mostrando aqui do pequeno. Olha que coisa mais bonitinha. Meu Deus. Essas forminhas eu comprei para o aniversário das gatas. Aí eu estou usando. Fiz ele até para dar a minha prima. Porque hoje é aniversário dela. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa logo o seu like. Se inscreva no canal. Estamos rumo aos 4 mil inscritos. Vai lá. Se inscreve. Nos ajude também nas horas. Assista nos shots, gente. Porque tem shots todo dia. E os vídeos longos para nos ajudar a chegar nas 4 mil horas do YouTube. E enfim, monetizar o nosso cantinho. Porque este canal, gente. Não é só meu. É nosso. É de vocês. Meus inscritos, né. Inscritos do Tavinho. Nos sigam no YouTube. No Instagramzinho. Arroba Tavinho Gato Oficial. Tem um e-mailzinho dele. Que eu vou deixar aqui na descrição. Caso você queira mandar uma mensagem. O que você quiser falar com ele também. Dá para mandar pelo Instagram. Ou pelo e-mail. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.